E aí galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade Pra se inscrever no canal do Matuto, deixando aquele like Faça seu comentário, ative o sininho das notificações pra receber todos os vídeos do Matuto E compartilhe aí na sua rua, na sua casa No seu trabalho, na sua igreja, nas suas redes sociais Olha o pássaro fantasma aí Esse pássaro faz um barulho esquisito E é arisco que é uma pega Olha a saracura, não tá lá em cima E acha que a saracura fica só no Fica só no baixo Olha lá a saracura Esse passarinho faz um barulho esquisito E é arisco que é um Se a pessoa estiver no mato, não souber e o bicho fizer um barulho desse, a pessoa corre E é um pássaro que faz pouco tempo que ele apareceu aqui Ele não existia aqui A região aqui Uma vez eu passei aqui numa ponte pra lá Tinha um machucado lá, no chão machucado Mas o barulho que ele faz é Eu não sei se ele é o íbis preto, não sei Não sei que pássaro é esse Mas ele não existia aqui, faz pouco tempo que ele apareceu aqui Olha o outro que ele tá lá Olha o outro que ele tá lá Olha o outro que ele voa faz Acabou que no fomacho o caboclo corre Olha o outro que ele tá lá Mas a boa é ser cachorro, olha lá Refrescando na água lá, olha Olha que beleza Já andei uma hora e meia mais ou menos Apareceu outro ali, olha Tem outro lá Tem uma turma aqui, gente Que é um parque, é muito mal cuidado, mas Também nunca vi o ninho desse bicho aí Nem imagino como seja Não sei se ele faz ninho no chão Muito provavelmente não, né Ele vai fazer ninho na copa das árvores Tem um lá, ó Tá meio diferentinho Pode ser que seja filhote desse casal aqui Tem um pra lá também Já vi um pra lá Eu vou pesquisar o nome desse pássaro aí Não sei se consigo achar Tem um amigo meu que fala o nome popular dele Mas eu não tô lembrado agora Parece um urubu d'água Parece um urubu d'água É um urubu d'água E aí E aí Pertinho aqui gente Eu não vi Que palhaçada Estava aqui Estava aqui e eu não vi Palhaçada mesmo Estava aqui no galho e eu não vi Estava pertinho Acho que é meio diferentão Deve ser filhote mesmo A mão de Deus ali E aí gente O bicho O bicho me enganou Estava aqui Apertinho E eles não fazem barulho Muito provavelmente é filhote Que bronca que deu agora Esse pé de bertalha aqui A bertalha Para lá eu vi bastante pé de maria gorda Também Como pode gente O bicho estava ali Eu não vi Está pertinho Paradinho ali Para filmar ele Era só encostando Devagarinho com o celular Eu acho que deva ser os filhotes mesmo Porque eles não fazem barulho Porque eles ali não fazem barulho Deve ser os filhotes mesmo Pimenta de macaco Também é medicinal Agora fiquei com raiva de mim mesmo Seu humano aqui O bicho parado ali E eu não vi Deixa eu dar uma geral no parque aqui É um parque bem grande Mal cuidado na verdade Mas Tem um riozinho Que é importante Tem um riozinho Esse riozinho lá Passa lá no No passo das vacas de baixo Que eu passo lá Muito legal aqui Infelizmente esse rio é poluído Dá para ver procedimento Que forma aí Aí são Matéria orgânica Matéria orgânica do esgoto Só pelo cheiro Já dá para perceber Aqui a Maria Gorda Olha quanta Maria Gorda Aqui Eu vou levar um pouco Para fazer hoje no almoço Tem muita Maria Gorda Maria Gorda Gordinha Beldroegão Tem um monte de nome É uma das punks Uma das punks E ela dá uma florzinha E ela dá uma florzinha Aqui está bem fraquinha Mas ela dá uma florzinha Bonita Uma florzinha vermelha Cor de rosa Vermelha Muito bonito Mal cuidado Mas bonito Nada aí virou mato Acredito eu que não faça parte do parque Deve ser alguma área verde Aí eles não cuidam Muito legal Aqui tem um bairro bem granfino E para cá o bairro é pobre Mas para cá é granfino Para cá para cima também é tudo granfino Olha o bambu aqui Ai gente Eu vou levar broto de bambu Olha quanto broto de bambu aqui Eu vou levar broto de bambu É isso aí galera Show de bola